Vai começar mais uma entrevista do Espiritismo BH. Esperamos que você goste. Espiritismo BH recebe mais uma vez com muita alegria nosso companheiro Roberto Lúcio, que hoje vai abordar o tema Aspectos Espirituais dos Transtornos Alimentares. Tudo bem, Roberto? Tudo bem. Para a gente é um prazer estarmos aqui de novo para conversarmos sobre um tema tão atual e tão interessante. Os transtornos alimentares são patologias psiquiátricas? São. Eles hoje fazem parte do grupo de transtornos que estão presentes no diagnóstico médico, dentro do Código Internacional de Doenças e mesmo dentro da Associação Americana de Psiquiatria, através do seu manual de diagnósticos e estatística, onde ele levanta esses transtornos alimentares, que pela própria contingência do momento atual, vem crescendo em número e são quadros, muitas vezes graves, que levam a criatura à desencarnação. Você poderia, por favor, nos explicar alguns tipos mais comuns, relacionando também os seus sintomas, as causas e as consequências? Sim. Nós temos três grandes grupos de transtornos alimentares. Nós temos a anorexia, temos a bulimia e temos aqueles chamados quadros de compulsão alimentar. A anorexia é a que está mais em moda, em voga, que é o quadro onde a pessoa, preocupada com a sua forma, com a questão da magreza, de ter um corpo dentro dos aspectos que a moda pede, ela passa a, cada vez mais, ingerir menos alimento e isso se transforma numa obsessão mental. Então, ela chega às vezes, às vezes, de se alimentar num dia inteiro com uma folha de alface, um, dois pedaços de tomate e acredita que comeu muito e cria-se diante da doença, que vai desenvolvendo uma visão inadequada do corpo. Ele tem uma desmorfia, ele vê o corpo dele de uma forma alterada. Então, ele come uma folha de alface, dois tomates e acha que engordou, vai para o espelho, se vê gordo. E aquilo provoca nele um sofrimento muito intenso. Então, ele tem que comer cada vez menos, tem que fazer, às vezes, muito exercício. Às vezes, ele tem que, ele se usa de laxantes, diuréticos, provoca vômitos para tirar o alimento, para que ele se mantenha naquele peso que, doentemente, ele acredita que é o adequado para o seu organismo. Geralmente, os anoréticos, eles têm um peso no corpo de 15 a 20% abaixo do peso mínimo esperado. Então, uma pessoa que, por exemplo, deveria pesar 50 quilos, ela chega a menos de 45 quilos e acredita ainda que está gorda. Isso pode trazer sérias complicações, né? Muitas, tanto a nível metabólico, essas pessoas passam a ter alterações, as mulheres, por exemplo, passam a deixar de apresentar uma instruação e os distúrbios metabólicos, né? O próprio organismo vai perdendo a capacidade, a pessoa vai ficando mais fraca, mais incapaz de realizar o dia a dia. Ela vai ter uma perda de proteínas e essa perda pode chegar ao nível de ter que ser internado para repor tudo isso e, em alguns casos, isso pode não ser suficiente e ela chega ao óbito. Outro quadro bastante grave e que diferencia-se da anorexia por alguns fatores é a bulimia. A bulimia, o bulímico diferente do anorexio, ele tem compulsões para alimentar. E quando ele se alimenta, ele se alimenta abusivamente. Ele pega uma caixa de chocolate e come a caixa de chocolate inteira. de uma vez. Ou se ele resolve comer pão, ele come seis, oito, dez pães de uma vez e depois vem o sentimento de culpa, a preocupação com o corpo e ele vai, geralmente, provocar vômitos. E ele vai utilizar-se também de alguns outros elementos que a anorexia usa. O anorexio é laxante, diurético e fazer exercícios para tentar emagrecer. Mas a grande diferença é que o anorexio nunca come. O que ele come é insuficiente para mantê-lo. E o bulímico, ao contrário, ele fica várias horas sem se alimentar. E quando ele se alimenta, ele se alimenta de uma maneira excessiva e inadequada. Vem esse sentimento de culpa porque ele vai engordar. E ele busca, geralmente, os vômitos. Um grave problema, por exemplo, dos vômitos, é que eles são repetitivos. Então, vem o ácido do estômago para a boca. Muitas vezes, essas pessoas passam a ter infecções da gengiva. Perdem os dentes porque o ácido destrói o esmalte dentário, facilitando o cárie, facilitando outros tipos de situações. São quadros bastante sérios. Porque o ácido, esse ácido gástrico, ele foi feito para ficar lá quietinho dentro do estômago. No estômago, lá é que ele está o habitat dele normal. Todas as vezes que ele sai, ele provoca doença. Hoje, tem uma doença muito comum. O pessoal diz que tem refluxo. O que é o refluxo? É a volta desse ácido para o esôfago, que não tem essa condição. Então, dá aquela dor, dá azia, queimação. E na boca, essa destruição também ocorre. Os bulímicos e os anorexos, geralmente, se viciam com laxantes. Eles passam a querer tomar cada vez mais laxantes. Pacientes que compram seis, oito envelopes de determinada laxante. E tomam aquilo num dia só. Acreditando que vão resolver o problema deles. E só provocando cada vez mais situações difíceis. O outro grupo, que é o grupo das compulsões alimentares periódicas, que parece o mais comum e é uma situação muito séria, são os indivíduos que comem em excesso. Eles não vão, às vezes, provocar vômito, nem procurar coisa, mas sentem muita culpa, porque não conseguem sair dessa situação. Comem volumes alimentares, às vezes, numa refeição, que são além da alimentação de um dia inteiro. Isso provoca alterações orgânicas. A obesidade é fruto desse tipo de transtorno. Essas pessoas têm muita culpa. Então, elas têm sintomas muito marcantes, por exemplo. Elas comem rápido, para você não ver o tanto que elas comeram. Elas, de preferência, elas comem sozinhas. Elas comem escondido. Ou seja, elas não querem se deixar manipular por culpa. Por culpa. E para que as pessoas não percebam, né? Então, isso tem muito a ver com obesidade. O obeso faz muito disso, né? Ele acabou de tomar lanche, aquela coisa, ele esconde tudo, você chega e você estava te esperando para comer. E ele come tudo de novo, toda aquela situação. E para ele, para o outro, ele só comeu naquele momento. Comeu em excesso, mas ele já comeu outras vezes. Come escondido, guarda comida nos lugares mais inadequados, dentro do sapato, no armário, debaixo do colchão. E aonde você puder, ele vai. Então, ele tem essas compulsões periódicas. E da mesma forma que a anorexia e a bulimia levam a problemas metabólicos, os transtornos alimentares estão se transformando, as compulsões alimentares estão se transformando, né? Nos quadros de obesidade, que se tornam, principalmente na nossa cultura ocidental, numa grande pandemia, né? Hoje, nos Estados Unidos, mais de 60% da sua população tem sobrepeso ou tem obesidade. Então, a gente vê que essa situação é muito grave. As causas dessas doenças, elas são várias. Muitas, a grande maioria, são emocionais. Mas, nós temos aí algumas situações muito importantes de se lembrar. Por exemplo, a anorexia, ela, muitas vezes, tanto ela quanto a bulimia, são repetições de quadros já presentes dentro da família. Então, é muito comum você ter um anorexia, um bulímico, em que a pressão familiar, para que ele mantenha o peso, mantenha aquilo, você vai encontrar mãe, outros casos, irmãos, familiares, que agem da mesma forma e que não eram vistos, até certo tempo, como doença. E hoje, isso, pela divulgação, pela mídia, por toda a oportunidade que tem, as pessoas vão percebendo que é essa doença. Tanto os anoréticos, quanto os bulímicos, eles têm histórias, geralmente, de abuso sexual na infância. É como se eles estivessem utilizando, por um sentimento de culpa, é muito gozado falar disso, porque o indivíduo foi abusado e ele tem um sentimento de culpa, mas é muito comum o indivíduo que foi abusado sexualmente acreditar que ele facilitou ou que ele permitiu ou, muito pior do que isso, muitas vezes, eles gostaram do abuso, aquele prazer que eles viveram ali e a anorexia, a bulimia, é uma forma masoquista dele estar se punindo dentro desse processo. Nós temos as questões culturais. Hoje, a magreza é um referencial de beleza. Quer dizer, não seria magreza, um corpo estruturado, mas muita gente caminha para essa questão da magreza e, por isso, foi se desenvolvendo essa situação. Se fala muito também das adolescentes pretendentes a modelo, e os próprios adolescentes homens preocupados com isso. Um dos quadros mais graves que eu acompanhei de anorexia foi um menino, um rapazinho de 14 anos de idade. um certo dia, a madrinha vivendo aquela situação levou ao shopping para ver se ele fazia ele comer. E ele comeu meio hambúrguer, para você imaginar, meio hambúrguer, chegou em casa chorando que a madrinha dele tinha violentado ele para comer, ele foi para o espelho, ele tinha engordado muito na visão dele, doentia, ele fez seis horas e meia de exercício físico para perder a barriguinha do meio hambúrguer que ele havia comido naquele dia para você ver a gravidade. Uma outra questão cultural que é muito complicadora, ela não é causa, mas ela está estimulando, é que você hoje encontra sites na internet de te ensinar como ser um anoréxico, como você ser um bulímico, todos os recursos, todos os medicamentos, todas as coisas que você pode fazer para conseguir aquele peso que você deve ter e a coisa que deve acontecer. Nós temos as causas espirituais, ou elas estão vinculadas às vidas passadas, são resultados de comportamentos de vidas passadas, por exemplo. A anorexia, ela não é uma coisa nova. Os jejuns que levavam as pessoas às vezes até a morte intensos, eram processos de anorexia, em que, por uma questão religiosa, mística, a pessoa caminhava para essa situação. Então, muitas vezes, ela está repetindo esse processo. A bulimia, ela era uma prática já na Roma Antiga, onde o pessoal ia para as festas, comiam, comiam, tinham os vomitórios, eles iam, provocavam o vômito, voltavam, comiam mais e passavam ali dias fazendo o mesmo processo. Só pelo prazer de comer. Nem era prazer mais. É pela doença de estar colocando comida, porque, se você pensar muito bem, o primeiro momento tem sabor. Você já imagina depois que você está com gosto de vômito, de se alimentar, aquilo já é uma coisa doentia. Sem dúvida. e isso, você vai vendo quantas pessoas que vão te relatando quando você vai acompanhando, assim, não, minha avó fazia isso. Quando ela comia um pouco mais, ela provocava vômito. Então, são, às vezes, repetições desses processos. e quando não estão vinculados à história da própria criatura repetindo e vivendo situações, você tem os processos obsessivos. Espíritos que foram levados à morte por um processo de negação a poder se alimentar, às vezes, ele vem cobrar daquele indivíduo que não deixou que ele comesse. uma das nossas pacientes do grupo de transtorno alimentar, que tinha um quadro de bulimia, embora o aspecto era de anorexia, mas ela tinha isso, que ela comia em excesso e depois entrava nesse ritual de emagrecimento, um espírito nos narrou que ele não abandonaria a ela não, porque ela como senhora de escravos, ele foi um escravo dela, ele, depois de muito apanhar, ela mandou amarrá-lo e deixar que ele morresse de fome e de inanição no tronco e que ele queria que ela morresse da mesma forma como ele tinha morrido. então nós vamos ver essa questão e os amigos espirituais falam de uma questão energética espiritual da terra porque a terra tem uma grande parte da população em miséria, sem condição, sem ter o que comer e um outro grande grupo comendo excessivamente com a obesidade, inclusive jogando comida fora com desperdício. então esses dois grupos eles emanam determinados tipos de energias de pensamentos e eles criam coletividades de encarnados e desencarnados dentro do mesmo interesse. Então são muitos espíritos na terra que odeiam as pessoas que têm comida porque elas não têm comida, que invejam porque elas não têm às vezes um pão para o dia inteiro e que ao desencarnarem ou viverem essa situação provocam num grupo de espíritos um sentimento de revolta que se encaminha levando muitas pessoas a esse processo complicado. E esses espíritos que se alimentam excessivamente que jogam o desperdício e o alimento fora você imagina esses espíritos que morrem com fome diante dessa situação o que não se cria de vínculo espiritual nesse contexto. Então é uma série de situações que estão presentes tanto a nível de vibração espiritual de encarnados quanto de desencarnados facilitando o surgimento desse processo. no caso dos compulsivos alimentares uma das situações muito sérias é uma carência afetiva ou uma exigência afetiva muito grande. Como eles não conseguem suprir-se de afeto dentro do que eles desejam eles tentam comer para substituir esse prazer do afeto que eles não têm. Então isso se você pensa na grande maioria da população nós somos pessoas muito carentes afetivamente nós vivemos muito mal os nossos afetos e isso então facilita muito essa presença e esse processo. Fez enquanto a gente vê nos filmes cenas assim por exemplo o casal brigou e um deles vai lá para frente da televisão pega um balde de sorvete e passa a noite ali consumindo aquilo. E a gente faz isso num primeiro momento até por defesa porque quando você come açúcar quando você come por exemplo chocolate você à medida que isso entra no estômago ele dá uma notícia para o cérebro que você está feliz porque você está se alimentando então você não tem a outra felicidade você vai buscando essa felicidade à medida que a infelicidade afetiva é maior você vai precisando cada vez mais de alimento e isso aumenta o estômago desestrutura o organismo como um todo e vai virando de um processo auto obsessivo para um processo hetero obsessivo. Roberto o transtorno alimentar afasta a pessoa de fontes superiores da existência? Sim certamente porque quando você pega esses três grupos você vai ver que eles estão presos ao primarismo da evolução eles estão focados na beleza do corpo eles estão focados no prazer do estômago são coisas ainda muito ligadas à questão animal não que a gente não possa se preocupar com o belo não que a gente não possa se alimentar bem mas no caso específico da situação ela é uma questão doentia onde tudo está focado para isso e a gente vê que é um enfoque doente e que perde a noção realmente até de conceitos superiores o objetivo do anorex é ter um corpo bonito é beleza beleza é coisa divina se você vê um anorex ele é feio porque ele é quase uma cópia na medida do excesso do quadro daquilo que a gente via nos na segunda guerra mundial aquelas pessoas que estão nos campos de concentração quer dizer eles querem ser belos e eles acabam no campo da feiura o indivíduo que tem compulsão ele pensa com estômago ele não tem outro pensamento tudo na vida dele é para comer a vida dele volta para comer eu vou para o cinema mas só se tiver que comer pipoca eu só vou a casa de você se você vai me servir um lanche se eu vou jantar a vida dele é focada isso são dependências é um vício é um vício até muito mais complicado que outros vícios porque quando você fala de um vício por exemplo do álcool eu posso dizer para você que você pode passar o resto da vida sem beber álcool mas o indivíduo que é viciado em comer ele ele vai ter ele não vai poder passar pela fase de abstinência de não comer nada porque ele ele vai ter que aprender a se equilibrar numa situação aonde ele está desequilibrado ou seja ele come muito ele vai ter que aprender comer com equilíbrio numa função que ele até então não sabe fazer dessa maneira e ele não pode pular para o outro lado assim eu não vou fazer nada para aprender a usar eu tenho que usar adequadamente então é uma das dependências muito mais graves muito mais difícil a partir do momento que eu estou preso ao corpo a essas fontes que estão mais ligadas a nossa etapa animal eu não consigo ver o espiritual a encontrar o belo a encontrar as coisas mais divinas da vida a gente costuma pensar com muita facilidade que quando estamos com o estômago cheio nós temos dificuldade de fazer uma prece assim sentida com muito envolvimento emocional às vezes as pessoas não entendem porque os espíritos pedem se a gente se alimenta frugal antes de uma reunião mediúnica não é porque o alimento é inadequado é porque quando o meu corpo se ocupa com a minha digestão muitas das minhas energias não vão poder serem utilizadas adequadamente todas as vezes que eu como muito o sangue vai ter que voltar tem até uma frase inadequada que os outros falam assim ele morreu de congestão congestão você tem todas as vezes que você se alimenta o sangue volta para ali porque precisa agir a medida em que eu encho o meu estômago e obrigo o intestino a fazer um processo de digestão grande eu vou transferir muitas das energias que poderiam ser usadas para uma ectoplasmia para um trabalho de cura ou para que o meu cérebro tivesse mais bem oxigenado irrigado dentro de um trabalho de contato espiritual então é a mesma questão do sexo que as vezes o pessoal fala assim por que os espíritos pedem que não faça assim é porque nós temos a ideia de que é feio não é isso é porque você vai renunciar a um prazer físico para transferir essa energia para uma função espiritual inclusive voltando ainda na questão do alimento a gente percebe em algumas casas espíritas você tem aquela lanchonete de fronte né o carrinho lá móvel com vendendo alimentos e muitas vezes as pessoas as vezes não tem tempo de se alimentar entre o trabalho e a reunião pública e alimentam em acesso e vão para a reunião pública e isso dificulta ela sintonizar não é isso você está dizendo aí você vai ter sonambúricos não são médicos sonambúricos todo mundo dormindo todo mundo dormindo na reunião com dificuldade e ainda depois falando que estava fora do corpo não estava muito no corpo porque nem consegue sair nessa situação agora como associar um transtorno alimentar aos aspectos espirituais da vida de um indivíduo olha qualquer questão da vida ela reflete a sua questão espiritual é de conformidade com o que eu vivo eu estou falando do que que o meu espírito se preocupa então é a gente aquilo que a gente come né há um provérbio que diz que o homem é aquilo que ele come então todas as vezes que o que eu busco de alimento está falando de onde eu estou do lugar em que eu me prendo e eu me coloco a a sabedoria chinesa ela diz que o homem deve comer pela manhã como um rei né comer no almoço como um príncipe e se alimentar à noite como um mendigo e as pessoas acham que isso meio estranho mas hoje aqueles que trabalham com cronobiologia sabem que durante a noite o nosso fígado o nosso estômago o nosso intestino trabalham com muito mais dificuldade então a se alimentar à noite em excesso é significa uma noite complicada né você dorme aquele negócio do sono pesado não pesado até o estômago intestino você retorna essa energia para essa área e você não tem o refazimento que precisa até porque do ponto de vista espiritual às vezes o espírito não consegue se afastar do corpo por causa do processo de digestão então a alimentação ela tem a ver com essa história né a história da própria criatura né como a gente olha o indivíduo como ele se senta para alimentar como ele escolhe alimentos como que ele dá valor a essas coisas vão falar muito do lugar onde ele está existem pessoas que nasceram né num lar onde nunca faltou alimento onde tudo foi até ensinado educadamente e eles comem como somalianos aqueles indivíduos lá na na África que parece ele pega comida como se ele tivesse 500 anos sem se alimentar porque ele está repetindo uma história né ele está falando pra gente desse 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 retrato dele ele vem de uma reencarnação de miséria de alimentação né as pessoas que passaram pela guerra depois que passam pela guerra elas tem um tal de juntar comida de guardar comida porque elas sabem o que é fome valor né e nós não sabemos a gente fala que tem fome quem está na fartura não tem nós não temos fome nós temos vontade de se alimentar né a fome dói ela é sufrida ela envolve muitas alterações no organismo da criatura é esses indivíduos né que que comem nababescamente estão repetindo essas histórias são indivíduos que viveram nas cortes europeias e que comiam fartamente repetiam e aquilo era o único fato além do sexo pra viver ali e eles estão repetindo essa situação agora durante o sono essa condição doentia de um paciente com transtorno alimentar pode ser potencializada ainda mais muito mais olha é muitas vezes o indivíduo que tem compulsão alimentar ele vai sair do corpo e ele vai se encontrar com a realidade dele e a realidade dele é o que? é comer muito então ele vai se encontrar com espíritos que estimulam isso né e que ele volta com mais intenção de comer com mais essa preocupação ou espíritos que por vingança vão levá-lo a ser estimulados a comer muito mais eu me lembro de um fato de uma reunião mediúnica em que o espírito ele contava que ele pegava determinado paciente que tinha compulsão alimentar e eles levavam ele para lugares com banquetes maravilhosos todo montado só e deu plasticamente e ele via aqueles alimentos todos durante a noite sonhava com tudo aquilo acordava com o que? com vontade demais de comer que era o objetivo dele que ele engordasse eles diziam que queriam que ele estourasse chegasse a alimentar até se explodir outras situações o espírito elevado a hipnose você está gordo ele está anorexio magro você está gordo um obsessor durante o sonho você está gordo você continuar desse jeito ninguém vai querer você você não vai ter prazer nenhum nenhuma pessoa ele volta sendo obsediado por essa ideia ele vai se alimentar menos a situação vai ficar cada vez mais grave mais séria então na noite a gente sai e a gente encontra com a nossa realidade muita gente tem insônia não é porque tem uma alteração orgânica só é porque tem medo de entrar no sono porque ele vai ter que encontrar com a sua realidade então é é preferir ficar acordado porque o que é que eu vou deparar é uma forma e isso o que é que provoca provoca cada vez uma situação pior porque se eu não durmo bem eu fico cansado o meu cérebro vai ficando cada vez mais complicado eu vou ficando cada vez mais à mercê também de entidades espirituais que queiram me vingar ou usar me fazer intermediário dos prazeres que eles têm e os espíritos muitas vezes também fazem isso eles já não podem se alimentar com o mesmo prazer então muitos desses presos à obesidade ao prazer da comida se utilizam dos obesos para terem o prazer da comida eles sentem a sensação do encarnado é como se eles aproveitassem a sensação do encarnado para si próprios para eles próprios e nós sabemos que a alimentação é uma complicação no livro nosso lá você deve lembrar daquela situação que foi até um motivo de rebelião os espíritos não queriam que tirassem determinados alimentos e de determinadas situações então essa prisão é muito grande qual a sua opinião sobre a cirurgia de redução de estômago olha isso é importante pensar Marcelo eu faço uma cirurgia porque eu tenho um problema de obesidade geralmente essa obesidade ela é provocada pelo meu desequilíbrio psíquico que eu alimento em excesso então a minha doença ela é psíquica o o ato de reduzir o estômago ou seja eu não vou ter condições de receber o alimento porque como o estômago vai ficar muito pequeno qualquer excesso vai provocar vômito uma sensação de satisfação de sofrimento mas o que acontece o indivíduo não mudou a situação o psiquismo dele é o mesmo o psiquismo dele não mudou a cirurgia chamada cirurgia bariátrica que é a cirurgia de redução do estômago ela surgiu para fazer um tratamento específico há pacientes que chega a certo grau de obesidade que não se consegue emagrecer porque elas não conseguem nem se movimentar então o distúrbio metabólico vai aumentando eles passam a ter diabetes colesterol alto triglicérides alto pressão alto todo o organismo vai ficando comprometido e ele não tem outra condição então a cirurgia existe para que essas pessoas gravemente comprometidas pudessem ser tratadas então essa é a indicação infelizmente é uma realidade existem profissionais da área de saúde que orientam inclusive o indivíduo você tem faltam seis sete quilos para você chegar ao peso que o convênio paga a cirurgia ou que o SUS permite esse tipo de cirurgia ou seja em vez de dar saúde para o indivíduo ainda corre o risco de nesse engordar a situação ficar mais grave e há pessoas que querem fazer isso para não aprender aquilo que a gente precisa aprender que é se reeducar diante da alimentação então você aparentemente resolver o problema mas você não foi a causa o que que isso leva hoje nós temos cada vez mais pacientes deprimidos depois da cirurgia pacientes que passaram a se tornar alcoólatras porque como eles não podem comer eles bebem a compulsão continua no mesmo lugar pior do que isso nós temos pacientes que fizeram cirurgia e que estão engordando e que estão voltando a ser obesos por quê? porque eles aprenderam outras formas de se alimentar embora eu vou estar ensinando mas é uma verdade os pacientes fazem o seguinte eles tomam leite condensado misturado com tote eles passam a ter alimentos líquidos altamente energéticos para dar prazer e eles voltam e eles voltam a engordar porque eles não têm prazer comendo alface tomate eles tinham prazer comendo gordura açúcar todas essas coisas em excesso e eles voltam a fazer essa situação ou seja é muito mais grave o número de pacientes que se tornaram pessoas com transtornos no campo da bebida é muito grande e outra situação passaram a ter compulsão por compra porque querem um prazer eu não posso prazer de comer eu posso prazer de guardar eu não guardo no estômago eu guardo dentro de casa então comprem em excesso e às vezes dão cheque sem fundos passam de todas as condições que eles têm e isso continua sendo doença por quê? porque isso não foi trabalhado há um protocolo da sociedade brasileira de cirurgia diz que as pessoas precisam fazer um ano antes de terapia e precisam um acompanhamento de pelo menos um ano de psicoterapia depois de cirurgia pra que isso seja mais ou menos às vezes a pessoa tem seis, sete sessões antes de operar e depois não fazem porque eles que teriam que aderir ao tratamento e não tem nenhum recurso você imagina você pesar 180 quilos e daqui quatro meses cinco meses você está pesando 70 quilos cheio de pelanca você perdeu até a forma as pessoas elas emagrecem mas elas continuam andando feito obesas porque nada disso foi preparado dentro da cabeça delas então há uma desestruturação corporal tem que fazer várias cirurgias pra se colocar tudo isso é muito sério então na nossa opinião e alguns espíritos que nos auxiliam nesse trabalho a cirurgia ela tem específicas condições que precisam ser ela precisa ser utilizada e grande parte das pessoas que estão sendo operadas elas estão se tornando pacientes em outras áreas provocando outras situações muito sérias para as suas vidas Roberto explique por favor os grupos de pessoas que se deixam manipular pelos aspectos do desejo da culpa e da dúvida é essa colocação que a gente faz normalmente quando falamos sobre esse tema é uma orientação de um amigo espiritual que se chama Carlos e ele diz que nós poderíamos dividir as pessoas que vivem processos obsessivos em três grupos aqueles que estão obsediados pelo desejo os que são obsediados pela culpa e os que são obsediados pela dúvida e você pode identificar pela postura da criatura pela situação quais seriam esses elementos que os obsessores os espíritos se utilizam para colocar o indivíduo à mercê deles então quando se fala do desejo ele diz que são as criaturas que estão presas mais a vida material que tem uma compulsão e que geralmente pensam pelo estômago e só tem prazer no campo do sexo então vivem uma vida toda voltada para a questão carnal e essa compulsão essa crença que o alimentar e a atividade sexual são as reais fontes de prazer são o ponto de sintonia ou com espíritos que estão ligados à mesma situação desencarnados que buscam esse encontro para fazerem dos encarnados esse intermediário do prazer que eles buscam ou espíritos mais estruturados estimulam esse campo da criatura e elas ficam presas a eles por esse desejo pelo sentimento que as prendem de buscar o tempo todo esse prazer irracional só no alimento e no sexo o segundo grupo que é o grupo da culpa eles são um pouco diferenciados diferenciados porque aquele primeiro grupo muitas vezes a ação dos espíritos por exemplo são nos centros de forças inferiores no centro genésico no centro gástrico que é onde estão as nossas vinculações primárias nesse grupo a pessoa já tem conhecimento já tem uma ideia um pouco maior da lei da verdade e ao agirem desrespeitando a lei porque apesar de conhecerem ainda estão muito presas aos interesses materiais elas sentem-se culpadas e as entidades espirituais prendem a criatura pelo processo de culpa que no caso específico aí muda de nome que vira remorso culpa é uma coisa muito boa se você se sente culpado se você identifica a sua culpa se você retifica a sua culpa e corrige aqueles problemas que você causou com o seu defeito agora o remorso como a palavra vem do remoer é esse lugar eu sou culpado eu sou culpado eu sou culpado como no texto que o Cristo fala minha culpa minha culpa não adianta eu ficar falando que eu sou culpado se eu não fizer nenhum movimento que é o arrependimento para sair desse lugar eu vou ficar preso e muitos de nós somos vítimas do processo obsessivo pela culpa que nós carregamos nós sabemos que não devemos agir assim que não devemos falar desse jeito não devemos atuar dessa forma o bulímico ele é um indivíduo que ele é movido pela culpa ele busca o prazer de comer e vem a coisa você vai perder o corpo você vai ficar cada vez mais gordo mais feio as pessoas vão ver que você está comendo muito nesse processo de culpa ele fica preso a esse a esse tipo de situação obsessiva e o grupo da dúvida é um grupo dos espíritos mais racionais né e que a racionalidade deles ainda não é positiva no sentido do bem da coisa mas é no sentido da capacidade de identificar as coisas de questionar e os espíritos dizem que esses indivíduos todas as vezes que o sofrimento que a dor que o desafio chega na vida eles em vez de buscar uma solução eles começam o questionamento por que que eu estou vivendo isso por que que Deus permitiu que acontecesse comigo por que que Deus não muda a minha situação e começa a duvidar de Deus duvidar da bondade divina duvidar da ação dos amigos espirituais e ele passa a viver todo esse processo e nada melhor para os obsessores que esse lugar né você a dúvida é um lugar que te faz é caminhar para a insegurança se você não tiver uma estrutura de fé bastante assentada dentro de você você vai virar marionete na mão de quem quiser te manipular dentro desse processo de dúvida bom Alberto pra gente encerrar qual é na sua opinião o tratamento mais adequado para o paciente com algum desses tipos de transtorno alimentar que você mencionou olha todo tratamento ele tem que ser integral ele tem que ser multidisciplinar e quando a gente fala de multidisciplinar hoje nós incluímos inclusive a a questão da espiritualidade a questão da religiosidade na grande maioria das instituições hospitalares nos Estados Unidos hoje quando você entra você encontra panfletos orientações que te orientam sobre essa questão se você acredita em Deus se você tem uma busca espiritual e você acha que isso é importante para o seu tratamento você procure fulano ou determinado departamento ou seja já há uma estrutura de apoio de assistentes espirituais que vão trabalhar conjuntamente com o médico com o psicólogo e com outros profissionais para atender a criatura aqui no Brasil isso ainda embora nós sejamos um país imensamente religioso isso enfrenta o preconceito dos profissionais de saúde principalmente mas o tratamento no transtorno alimentar ele precisa envolver um médico clínico porque as pessoas geralmente tem transtornos clínicos graves precisa de um psiquiatra de um nutricionista para reorganizar esse processo de um psicólogo um psicoterapeuta para acompanhar a questão emocional muitas vezes um psicoterapeuta ou um assistente social que envolva a família as famílias ou elas se tornam codependentes agravando o quadro ou se elas se tornam abandonicas deixam o indivíduo de lado permitindo que ele viva aquilo acreditando que ele não tem solução e o apoio familiar é muito importante e a ajuda espiritual ela é fundamental pode ser desde um simples conselho e um apoio de uma prece como toda essa terapêutica que a doutrina espírita tem e que muitas vezes as outras religiões não se utilizam delas nós temos a fluidoterapia através dos passes ou através da água fluidificada nós temos toda a abordagem doutrinária evangélica que vai reformar esse indivíduo vai ajudá-lo a entender esse processo esse complicador temos a terapêutica mediúnica que pode passar pela questão da reunião desobsessão até por tratamentos espirituais que facilitem e ajudem essa criatura no tratamento a assistência espiritual encaminhando para a assistência social porque a medida que eu ajudo eu vou ser ajudado então todo esse trabalho é fundamental e nenhum desses profissionais é o mais importante todos tem a mesma importância e esse é o grande desafio que nós que trabalhamos no movimento médico-espírita buscamos hoje de levantar que o tratamento da área de saúde é importante mas o tratamento espiritual tem igual importância e todos devem trabalhar com o mesmo afinco com o mesmo valor embora em áreas diferenciadas para que o indivíduo sendo tocado em todos esses aspectos ele possa conseguir um caminho de cura porque cura não somos nós que damos cura é individual só o paciente é capaz de se curar ninguém mais vai curar alguém pode dizer assim Deus pode curar não Deus nos cura através de nós mesmos ele já colocou todos nós temos em nós mesmos os recursos desse processo de cura a gente tem que despertar isso em nós Ok Espiritismo BH agradece o trabalho aqui desenvolvido hoje conosco pelo Roberto muito obrigado viu Roberto eu que agradeço a oportunidade e desejo aos internautas que eles possam refletir e aproveitar essas informações aí porque todos nós temos alguém aí ou do lado da anorexia ou da bulimia ou na questão da compulsão alimentar precisando de ajuda e então o que achou desta entrevista dê a sua opinião acessando o Fale Conosco até breve